O Ministro das Finanças escreveu um artigo no público dizendo que não vamos colocar em risco aquilo que foi obtido até agora. O PCP considerou-se visado neste artigo? Não, não era nenhuma. Não é um aviso para as negociações do próximo orçamento? Não, eu julgo que o Sr. Ministro das Finanças já vai conhecendo o PCP suficientemente bem ao longo destes dois anos e meio para perceber que nós não somos sensíveis a essas lógicas de aviso e, portanto, tenho a certeza absoluta que não era ao PCP que essas palavras se dirigiam. Podia ser a outros, mas a nós não, porque o Sr. Ministro das Finanças já vai conhecendo o PCP suficientemente bem para perceber que aquilo a que nós somos sensíveis é aos problemas que é preciso resolver. Não somos sensíveis a artifícios desse tipo de avisos, porque nem sei, sinceramente, nem sequer tinha equacionado a consideração dessa afirmação como um aviso. O deputado considera que somos todos centeno neste momento ou somos todos de Alberto? Olha, nesse debate, no debate em que foi utilizada essa expressão, é uma pena que ninguém tenha registrado a resposta que logo no próprio debate foi dada pela minha camarada, Carla Cruz, que no próprio debate disse ao Sr. Ministro da Saúde que nós não somos todos centeno, somos é todo povo, somos todos nós povo, a precisar de acesso aos cuidados de saúde que o Governo tem a obrigação de assegurar. Eu acho que é uma pena, é uma pena, bem, o Ministro das Finanças tem os seus critérios, os restantes Ministros relacionam-se com o Ministro das Finanças, como o Governo entende que o Ministro das Finanças deve relacionar. Eu tenho ideia que colocar a responsabilidade da falta de resposta, que se vai verificando em algumas circunstâncias, apenas como responsabilidade do Ministro das Finanças, eu julgo que pode eventualmente não ter em consideração todo o quadro em que estas questões devem ser consideradas. Tenho dúvidas também que o Ministro das Finanças tenha, permita-me esta expressão, canibalizado a tutela dos restantes Ministérios e, portanto, estou convencido que os restantes Ministros têm uma palavra a dizer nas suas políticas setoriais e na forma como essas políticas têm de ser consideradas na resposta que é preciso dar, quer no plano do investimento, quer no plano da contratação pessoal, quer no plano da melhoria em geral, digamos assim, das condições de funcionamento dos serviços públicos. Não, os outros Ministros só têm permitido, assim como o PCP, de alguma forma, pergunto, pergunto, que o Ministro das Finanças faça um brilharete, como disse o deputado João Galamba e, mais recentemente, também o Bloco de Esquerda. Bem, sinceramente, da parte do PCP, nós temos feito aquilo que podemos fazer, e em algumas circunstâncias até ultrapassando a própria força aritmética que temos na Assembleia da República, para que muitos dos problemas tenham solução e tenham solução adotada. Olha, na semana passada, foi por nossa iniciativa e com as nossas propostas que foram aprovadas alterações às regras de concurso dos professores, ao contrário daquilo que o Governo tinha determinado num decreto de lei que acabou alterado aqui na Assembleia da República. E, portanto, nós temos intervindo para que, nós temos intervindo de acordo com aqueles critérios que ele dava nota de início, de que a nossa prioridade é a resposta aos problemas do país e é nisso que se concentra a nossa intervenção. O quadro do relacionamento do Governo e dos membros do Governo entre si é uma coisa que nós não influenciamos, e, portanto, isto é uma decisão do Governo, tem a ver com as próprias opções que o Governo e que o Partido Socialista fazem. Legenda Adriana Z 186